Música 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 Já começou o vídeo? Tem que falar abaixo São 3 Deixa eu tirar a chave daqui 3 horas da manhã galera Canal clandestino Tô aqui na... Saindo de casa agora Deixa eu arrumar aqui direito Pra gente começar isso Mais um vídeo aí E... Fechado o carro Aí oi A rua tá vazinha Obviamente Quem é que tá Na rua 3 horas da manhã? Só doido né Só maluco O que que tá pegando galera? Olha nós irmãos Veio esse canal clandestino channel diretamente da terra da rainha 3 horas da manhã nada Bicho, olha o horário que tá lá ó Uuuu Tá bem cedo hein São 12 e meia São 12 e meia da manhã Como sempre o clandestino sempre levando vocês aí pra dar aquela... Aquela passeada junto comigo né Que é... É o meu maior prazer Ter vocês de companhia Hoje a gente vai pra... Vamos pra Espanha Vamos dar uma andada na Espanha E eu obviamente não poderia deixar de carregar vocês comigo Sentado ali no banco do carona Só que dessa vez não vai ser de carro não hein Dessa vez vai ser diferente Devagarzinho eu vou mostrando os pedaços aí E eu vou filmar a... Obviamente a viagem toda né Pra vocês ir curtindo aí Ah... Vamos sair daqui Daqui pra... Pra Dover né Que é lá onde tem a balsa né O barco E... Calais né Na França Ah... Da última viagem que a gente fez pra Itália a gente passou Do norte ao sul né Praticamente saiu do... Do norte da França E foi passando por dentro daqueles paizinhos ali né Luxemburgo, Bélgica, França Até chegando embaixo né Dessa vez a gente vai pelo lado... Ah... Oeste né Praticamente a gente vai cruzar a França todinha De uma... De uma ponta a outra quase Até chegar na Espanha né Então vamo lá Bora aí Todo mundo junto Olha aí galera Vamo... Pegar o... O boné da polícia aqui agora Então vamo... Fazer a entrada Nós estamos de vanzeiro Depois vamo mostrar pra vocês direito aí Chegando aqui já no porto ó Estamos aqui em Dover já né Ainda não tive tempo de arrumar aqui os bagulhos direito aqui A preparação Nem sei se a câmera ficou boa nessa posição aí né Porque eu não controlei Porque o celular já voou aqui no meio que já né Ainda tem o... O companheiro aqui do... O brother do Frajola né Vamo ver pra onde quer aqui agora Vamo fazer a polícia aqui né Fazer o controle da polícia O bagulho aqui tá cheio Passaporte, passaporte Cadê o passaporte? Que é o porto de Dover, né? Galera já conhece isso aqui igual A palma da mão de vocês, né? Pera aí O cara não quis controlar, foi nada Pau aí, melhor ainda Qualquer empresa Vamos ver aqui Tô mandejinho levando a galera Pra dar aquela passeada Pela zoropa da vida, né? Vou dizer, sai de um carro Ou melhor, sai de um caminhão Vou pegar uma van DF10 Ó Tem coisa mais estranha no mundo Tem coisa mais estranha no mundo Pular, pular de lado não tem jeito, né? É, eu pedi pro colega aqui, né? Pra passar os documentos, né? Vou fazer aqui o bilhete do barco. Que lourinha bonitinha, sorridente. Quatro horas da manhã, amanhã sorrindo esse jeito aí, é bom demais, né? Linha 113, né? Linha 113, né? Já viram clandestino dirigindo tudo, né? Caminhão, carro, moto, esse canal é pica. Caminhão é pica pra caralho. Quando tiver, quando amanhecer aí, a gente... Eu mostro ela, a gente mostra aí a arrumação nossa aí. 113, né? Como a mulher falou, 114. 113. Aqui, ó. Já tem uma galera esperando aí, já. Bom. Vamos lá tomar um café e esperar o barco. Vamos começar a entrar aí na... Bem arrumada aqui, mais ou menos aqui. Acho que agora a posição da câmera vai ficar legal pra vocês ir. Porque eu abaixei a cabeça do urso. Tem um urso aqui dentro, né? Já virou muambeiro, moleque. Muambeiro. Vamos entrar lá. É, eu sei. Tô sem cinta. Trãzinho chato. Ah, chatice. Ah, chatice. Acho que dá umas 800 milhas daqui até lá, né? 200 milhas a menos a respeito da Itália. Clandestine Inside lá levando vocês aí pra entrar dentro do navio. Clandestine Inside lá levando vocês aí pra dar aquela passeada pelas Zoropas da vida. O inscrito clandestino China é inscrito mito, ó. Mas esse cara vai querer nós. Vamos dar nós lá por lá de lá, né? Porque nós é vãzera. Vamos lá. 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 Quando abrir o curral ali Já tá aqui na frente Vamos lá filmar lá dentro Ainda tô vendo aqui como é que funciona os bagulhos dessa van aqui Porque eu acho legal o negócio do navegador Depois eu vou escrevendo aqui os lugares Pra mim memorizar Pra fazer na volta Telefone Tem que recarregar o outro Tá tudo aqui? Tá Ó o cara mandou a gente ir lá pra frente Eu vi a faixa aqui e achei que era pra parar aqui Foi mal tia Não precisa ficar nervoso não tio Vamos subir, vamos subir, vamos subir Parei no deck 5 Tem que lembrar depois né Qualquer coisa é só assistir o vídeo E aí E aí Ó Estamos em alto mar né Pensando no frio que dá né A França já tá ali Ela abre a costa francesa de lá de lá Olha os caminhões embaixo aí Pelo que eu vi lá na meteorologia Parece que o clima vai tá daquemodei Tá até chovendo aqui já Inglaterra velha já ficou lá pra trás E aí, Itália e o francês Vamos entrar no continente agora Tá frio Chovendo Essa aqui é a área dos motoras né Bandeira francesa aí Até molhou a câmera Deck 8 Deck 8 Tá lá na frente do barco né Salinha dos gay Beleza Vamos lá pegar o avanzeira de novo Fiquei junto dos caminhões aqui Eita porra hein Olha aí que doideira Vamos passar pra cá Faz um cabo nós aqui Aqui não vou passar aqui não Tem cheio de caminhão aí Já estão abrindo lá já Pra gente sair Voltar a câmera pro lugar lá Nossa van é essa aí Olha os caminhões saindo aí Caminhão e nós também né Vamos lá França negada Tamo aí na França de novo Mais uma vez ó Seis horas na Inglaterra aqui Deve ser sete né Sete e meia Saindo aí da balsa Navio né Pedalzinho da bichinha aqui Meia estranho Agora é nós na direção Do lado errado Meu guia é esse na frente Temperatura aqui Tá 12 graus Lá tava 6 né Tá bem melhor Calé Calé Pela rota que eu coloquei aqui Tá me marcando 675 milhas Mas obviamente Deve ser mais né Porque Segundo ele ali Tava me explicando Pra ir evitando Pedagem Esses negócios assim né Aí tem que passar Pra um lugar mais Lugar diferente né Não só rodovia Então Desfrega essas bichas aqui É baixo pra caramba Fazer em saia Talvez Talvez Sof Talvez Talvez Estimulina Velocidade de rodovia 130 130 que é o horário Mesma coisa lá da Itália Bom, tá certinho Eu falo que tá indo pra Espanha Mas é só aquele pedacinho da Espanha Porque é na divisa ali com a França Então só pra falar assim Eu pôs um pé na Espanha Olha os inglês aí É ingleizada, fica tudo de lá Sol que é bom ou nada até agora Mas nós também Jogos de sol Porque nós é pre-boy Essa partezinha desse de cá É minha Minha sem graça, né Acho que a parte top da França Que era lá pro lado mais do sul Bom, apesar de ir pra esse lado de cá É a primeira vez que eu tô indo Nunca fui É novo pra mim Essa aqui é a A28 Direção Huen 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 Acho que eles falam Huen 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 Ah, Normandia, ó Top, entrando na região da Normandia Normandia Essa aqui é a região onde foi o grande desembarco da Dos Aliados, né Na Segunda Guerra Mundial Desembarco da Normandia The Day É a bichinha na subida Ela garra, hein Ela não sobe, não O desembarco dos Aliados nessa região aqui Foi a coisa decisiva pra ganhar a guerra Segunda Guerra Mundial Meu guia aí, ele... Ele anda ancorado na rodovia, né Ele mexe a 180 e ele tá andando a 100km por hora, né Aí nessa subida ele quebra as pernas e a van não sobe Aí que legal Perde a velocidade Muita coisa boa aqui da França que eu gosto pra caramba É as rodovias deles, né Tipo, é 100% É cheio de refúgio, parada pra todo canto Tudo bem arrumadinho, bem organizadinho O asfalto é um tapete, né Tipo, liso, 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 né Eu acho muito alto É, aqui a gente já tá na... Na cidade de Juan Buen, né E já fizemos aí 300km já Agora aqui são 9h48, né Horário local 8h48 lá na... Tá na Inglaterra E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vão lhes acasão no nosso lado da Inglaterra Alemanha, aqueles lados lá. Vem eles ele passa tudo por aqui Música Música Por dentro da cidade Aí galera Primeiro vídeo aí da Da viagem Curtiu como sempre Já sabe aquele like Pra fortalecer a amizade Espero que vocês gostem ainda Do passeio Pra mim é o maior prazer ter vocês aí de carona Beijo na bunda Até a próxima e fuma Tchau 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 Tchau